A partir de agora o Mais Saúde na tela da NTV, você que sintoniza na sua casa no canal 8.1 digital, estamos também através da plataforma do Facebook, na nossa página NTV Patos de Minas, no aplicativo também, quero convidar você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixa aí no seu smartphone e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. Mais Saúde está no ar, feito para vocês, com vocês e claro, junto com vocês. Daqui a pouquinho eu apresento a nossa pauta, os nossos convidados de hoje, mas antes eu gostaria de agradecer, claro, mais uma vez, a Polo Floricultura embelezando aqui o nosso programa. Olha que belíssimo arranjo de samambaia havaiana. Esse arranjo e outros mais você vai encontrar na Polo Floricultura, tradicionalmente no coração da cidade. O endereço está aí na sua tela, na rua Major Gote e o telefone 3822-2200. Um beijo, um abraço para toda a família da Polo Floricultura, Lurdinha e toda a equipe lá. Esse é o arranjo de samambaia, mas você encontra variedades lá na Polo, tá bom? Bom, estamos aqui com Mais Saúde, trazendo informação, qualidade de vida para você aí do outro lado. Aqui você já sabe como é que funciona, você que acompanha o nosso programa, o consultório está aberto. Aproveite, participe com a gente, porque aqui a consulta é grátis. Bom, a nossa primeira convidada de hoje, é um prazer recebê-la pela primeira vez, estreando aqui no nosso programa no Mais Saúde, ela que é psicóloga, a Chayene Erika Sobrinho Araújo. A Chayene Sobrinho, seja bem-vinda, prazer conhecê-la. Obrigada, prazer é meu. E a gente vai trazer um assunto muito importante, que é preocupação no nosso país. A gente vai falar sobre obesidade. Você que tem dificuldade no emagrecimento, pra fazer a sua dieta, os exercícios, é só empolgação, não dá conta de manter o foco. E principalmente pra você que deseja ouvir falar e não sabe verdadeiramente o que se trata da cirurgia bariátrica. Todas as dúvidas você tira a partir de agora com o nosso WhatsApp. A produção vai colocar aí na tela pra você mandar a sua pergunta. Fique à vontade, como eu falei. Aproveita, participe com a gente, porque aqui a consulta é grátis. É isso então. Chayene, pessoal que tá aí acima do peso, procura várias alternativas e hoje está na moda. E uma das mais procuradas, que também é de grande preocupação, é a cirurgia bariátrica. Qualquer pessoa pode fazer a bariátrica? Não, David. Não é qualquer pessoa que pode fazer a cirurgia. Primeiro quero agradecer pelo convite, poder estar aqui com vocês. Espero tirar as dúvidas das pessoas e falar um pouquinho mais desse assunto que tem tanto tabu ainda. Tem aí em volta da cirurgia bariátrica, existem várias histórias aí que não são verdades. Muito bem, o pessoal de casa pode estar participando aí, tiver qualquer dúvida, mitos e verdades, fique à vontade, que eu tenho certeza que a nossa convidada aqui tem autoridade no assunto pra poder estar explicando pra vocês aí do outro lado. Então vamos lá, qualquer pessoa pode estar fazendo, tô gordinho, tô acima do peso, bariátrica é mais eficaz, como é que funciona? Não, não é qualquer pessoa que pode fazer cirurgia bariátrica. Existe vários critérios, né, pra se encaixar na cirurgia bariátrica. As pessoas me perguntam muito se a cirurgia bariátrica é uma cirurgia estética, que qualquer pessoa pode fazer, se tiver um pouquinho acima do peso, não. Existe um protocolo, né, a gente tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que traz todo um protocolo, né, um monte de regrinhas que precisa ter. E o paciente, para se encaixar na cirurgia bariátrica, ele precisa estar em obesidade. O que é o paciente em obesidade? Com IMC acima de 35, para fazer cirurgia. Isso comprovado, viu gente? É importante a gente falar, porque às vezes a pessoa lá do outro lado, aí eu tô gordinho, se autodiagnóstico, não, eu tô obeso, eu tenho que fazer. É comprovado, né, só simplesmente chegar lá no cirurgião, eu quero fazer a cirurgia e pronto. Tem todo um protocolo, o paciente chega lá, é realmente avaliado e passa pelo psicólogo, né? Tem que passar por uma avaliação. Nessa avaliação, o médico cirurgião, ele vai ver se esse paciente, né, vamos pensar no IMC. Entre 35 e 40, esse paciente, ele precisa ter alguma comorbidade para poder fazer a cirurgia, que vai ser diabetes, pressão alta, colesterol, uma doença cardíaca, ele tem que ter alguma dessas comorbidades. A obesidade com o IMC acima de 40, que vai ser uma obesidade mórbida, uma obesidade de grau 3, ele não precisa ter comorbidades para ser indicativo a cirurgia bariátrica. Mas o cirurgião vai avaliar, tem um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, esse paciente para fazer a cirurgia. O primeiro passo é ir no cirurgião, mas depois ele vai precisar do acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, com o cardiologista, com o endócrino, né, a equipe multidisciplinar toda tem que estar em ação. E a parte do psicólogo, como é que funciona? Onde que você auxilia aí esse paciente? Então, David, em vários momentos aí do processo, né, vou falar um pouco da minha experiência em geral e o que a literatura traz, né. Fica à vontade. Chega muito paciente que talvez só pensou em fazer cirurgia, ainda não procurou cirurgião, então não sabe do processo. Acontece o inverso do paciente chegar primeiro no psicólogo? Às vezes acontece. Bacana. Às vezes o paciente já chega no psicólogo primeiro, tenta outras alternativas primeiro e depois vai chegar à conclusão que talvez a cirurgia bariátrica seja aquela solução. Pode prosseguir. Isso. E, então, tem várias coisas ali que o psicólogo pode trabalhar com esse paciente antes da cirurgia. Para evitar o caso de cirurgia ou para preparar para a cirurgia? Para preparar para a cirurgia. Voltando lá na experiência, no que os pacientes chegam para mim. A maioria já chega, que já foi no cirurgião e já tem o indicativo da cirurgia, quer se preparar para essa cirurgia. O que é que o psicólogo vai fazer? Não tem um número de sessões. Fala assim, ah, precisa de cinco sessões para entregar um laudo para esse paciente. O que é que o psicólogo precisa fazer? Preparar esse paciente no sentido de mostrá-lo que a cirurgia vai operar o estômago, não vai operar a cabeça. É importante a gente falar sobre isso. Isso, que ele precisa mudar hábitos, ele precisa entender de onde vem essa ansiedade que faz ele comer muito, entender que o pós-cirúrgico é um processo longo e um processo bem criterioso, é um processo difícil, não é fácil de maneira alguma. A gente ouve muito falar que a cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil. Não, gente, é o mais difícil. É o caminho mais difícil, não é o mais fácil, é a última opção. Então, o papel do psicólogo é talvez trazer esse conforto, abrir os olhos desse paciente para o que ele precisa organizar ali dentro da cabeça, nos seus hábitos, para poder ter um processo bacana para essa cirurgia bariátrica ter sucesso. E você, como psicóloga, vou um pouquinho mais a fundo do nosso tema aqui hoje. O que você acha, por que o mundo, eu ia falar o nosso Brasil, mas por que o mundo está tão preocupado com a obesidade em termos, no quesito psicologia? O que tem acontecido aí com o povo, com o ser humano? David, é uma questão mundial. A obesidade é uma doença, e é mundial, atingiu o mundo inteiro, e o pós-pandemia teve um agravante. Teve um aumento? Sim, pós-pandemia as pessoas aumentaram muito o peso, porque mudaram hábitos. A maioria começou a trabalhar em home office, talvez o tipo de comida mudou. O confinamento. Isso, antes a pessoa saía para ir para a balada. Durante a pandemia, ela só ficava em casa, a diversão era um lanche. Aprendeu caminhos do food, né? Sim. A prática do food, que acaba com a nossa alimentação. Isso, o delivery, entrega na sua casa, a hora que você quer. Então, assim, ficou tudo muito cômodo, pós-pandemia, principalmente. Estava lendo um estudo, esses dias, que fala que no ano de 2060, a expectativa é que 88% do mundo das pessoas sejam obesas. Quase 90%. É uma triste notícia, uma triste realidade pelo que a gente vê. E a bariátrica está aí, é uma das alternativas, porém, como a psicóloga aqui falou, não é tão fácil como parece ser. E aí a pessoa se prepara mentalmente, psicologicamente, para essa cirurgia. Isso. Tá aí, tem que mudar todo o hábito de alimentação para poder manter, né? Acho que o mais difícil, a gente vê tantas pessoas, eu acredito que você atende também, pessoas que passaram, fizeram a tal bariátrica e com o passar do tempo acabam ganhando peso novamente. Por que isso acontece? Então, David, tem um monte de fatores que vão influenciar nisso. Inclusive, eu sou pós-bariátrica, tem um ano e meio que eu fiz cirurgia. Então, eu falo que é um assunto que me enche os olhos de falar e eu tenho... Antes eu tinha propriedade como psicóloga, agora eu tenho como paciente também, né? Então, eu estou dos dois lados. Que bacana isso aí. Bom, eu estou falando, eu apresentei a pessoa certa, eu tenho autoridade, sente, na pele, literalmente, né? E qual foi, então, vamos lá, como paciente, a sua dificuldade em manter? Tem quanto tempo você fez a cirurgia? Tem um ano e meio, né? Mas quando a gente pensa no pós, as dificuldades, né? O que os pacientes mais trazem. Ali no início é adaptação mesmo, né? Porque nos primeiros três meses a dieta é muito restrita. Então, ali tem paciente que fica assim... Eu vou te fazer uma pergunta... Ansiosa extremo. E é claro que vai diminuir a ingestão de alimentos e vai mudar, né? A linha de alimentos que a gente vai consumir. Mas sente a saciedade mesmo? David, o pós-cirúrgico realmente não existe fome, né? O paciente que fala que tem fome, né? Já aconteceu de paciente me ligar chorando ali, depois de 15 dias de cirurgia. Já e ainda eu tô morrendo de fome. E eu só falei assim... Tá, você tá com fome ou com vontade de comer? Ah, não é vontade de comer. Não é fome. Ah, existe a diferença. Né? Muito bem. Por quê? O cérebro da gente tá acostumado a comer o dia todo, o tempo todo, porque a comida traz prazer. É a fonte de prazer. Existem artimanhas e algum exercício, alguma técnica que a gente pode estar trabalhando no nosso cérebro, né? Nosso psicológico, pra gente poder passar por isso? Sim, terapia. Bacana, vamos lá. E claro que vai depender da conduta de cada psicólogo, né? Mas a gente pode pensar em práticas de meditação, práticas de controle mesmo, de tabelinha do que tá comendo, do que tá consumindo ali durante o dia. Então, sim, são várias técnicas que a gente pode aplicar. Claro que cada paciente vai se adaptar de uma forma, então a gente precisa conhecer o paciente pra poder entender o que que acontece. Então, voltando lá na nossa pergunta anterior, por que existe essa dificuldade em manter? Em manter. Então, voltando lá que se opera o estômago, mas não se opera a cabeça, eu brinco que o paciente gordo, ele tem cabeça de gordo pro resto da vida, né? A gente não deixa de gostar de comer, de achar gostoso comer, de ter prazer em comer. Só que a relação com a comida vai ser diferente. Então, o que que acontece que o paciente talvez não vai conseguir manter ali? Ele não entende que ele precisa mudar esse conceito de comida, de prazeres. Não pode continuar tendo a comida como única fonte de prazer, mas... Muito bem, muito bem. Tô falando com a psicóloga aqui, expert no assunto e também como uma pessoa que sentiu na pele. Tá na hora, produção, da gente ir pro nosso intervalo rapidinho? Vamos lá, vamos chamar o nosso break. Daqui a pouquinho a gente volta, continua com esse tema. Você aí de casa, aproveita pra você mandar a sua pergunta e participar aqui no canal 8.1, na telinha da NTV. Muito bem, estamos de volta com o Mais Saúde aqui na tela da NTV. Você sintonizando do outro lado, no canal 8.1 Digital. E o Mais Saúde de hoje está pra lá de especial. Estamos falando de bariátrica. É o pós aí, o que devemos fazer e muito mais trabalhar a nossa mente educar aí, né? O nosso cérebro pro pós também, pro antes. Você aí de casa, participa com a gente. Mande aí a sua pergunta no WhatsApp que está aí na sua tela. Fique à vontade, porque aqui a consulta é grátis. Estamos recebendo e continua aqui no nosso programa. Ela que é psicóloga, a Cheyenne Sobrinho, que também passou pela bariátrica. E a gente estava conversando aqui em off. Eu acredito também, por curiosidade, como você falou do pessoal lá de casa. Quantos quilos foram embora? 40. Pra sempre? Pra sempre, eu não quero mais. Trabalhou bem, ela trabalhou bem o psicológico. Sim, trabalho todos os dias. 40 quilos. 40. E conta aqui pra gente, vamos partir lá do início, quando o paciente chega lá no seu consultório, seja através do cirurgião ou direto lá com você. Quais são as queixas? Você disse aqui em off algumas queixas. O que que eles mais reclamam? Bom, David, são inúmeras queixas. Como a gente estava conversando aqui, a questão da autoestima, não tem como dizer que o corpo não vai influenciar na autoestima. Claro que vai. Então, o que que são as queixas que chegam pra mim? Ah, Cheyenne, eu não consigo sentar no chão pra brincar com meu filho, mas por causa do peso. Eu não consigo, principalmente as mulheres, não consigo cruzar as pernas, sentar de perna cruzada. Eu não posso usar a roupa. Eu vou na loja, a loja, a roupa que me escolhe, não eu que escolho a roupa. Então, são coisas que talvez quem está de fora não percebe o sofrimento que aquilo traz pro paciente. Mas é um sofrimento muito grande. Você pensa, ah, eu não vou subir uma escada porque eu fico muito cansado. Eu não vou naquele, já ouvi, eu não vou em tal bar porque as cadeiras lá são fracas e hoje eu sentei e a cadeira quebrou. Então, assim, são coisas constrangedoras, muitas vezes. Cheyenne, e você já tinha procurado outras alternativas, enfim, antes de partir pra bariátrica? David, eu tentei tudo. Claro que os caminhos bons, nutricionista, endócrino, mas também já tive a época das dietas. Dieta de tudo, dieta da lua, dieta de tudo, você imaginar, todas as dietas que apareciam, fazia. Mas era aquele efeito sanfone, emagreci, engordava, emagreci, engordava, emagreci, engordava. E isso foi a vida toda, até eu resolver tomar a decisão. E por que, Clonão, vai a bariátrica decidir o que foi fundamental pra essa decisão, essa tomada de decisão? Eu já trabalhava com paciente da bariátrica e eu já tava num processo ali que eu falei assim, ó, eu vou ficar um ano aqui, vou tentar endócrino, vou tentar tudo, tentei medicação, né? Profissionais incríveis que eu tive, mas não tive o resultado, né? Tive um resultado, mas voltou. Aí eu falei assim, não, foi o ano de 2021 todo. Falei, não, esse ano eu vou tentar, se nada der certo, final do ano, eu vou me preparar pra cirurgia. E como não deu certo... Então, durante a pandemia, estava naquele momento de decisão? Sim, sim, sim. Foi durante o ano de 2021 todo ali, eu tentei, fiz tudo, assim. Tudo muito bonitinho, tudo muito certinho, mas acabava... Se eu ficasse um mês tranquila, eu voltava o peso. E o que mudou, vamos lá, o que mudou pós-bariátrica como paciente? Como paciente? Deve de autoestima, claro, né? Do olhar, se olhar e perceber ali que você pode vestir uma roupa que você quer, né? Não vou mentir, que isso é uma coisa que eu gosto muito, mas o principal pra mim foram as questões de saúde, né? Problema ortopédico que eu tinha, que eu não sinto nada mais. Colesterol que estava alto, pressão que já estava alta, glicose que estava muito alta, assim, quase estava pré-diabética. Então, assim, tudo hoje é muito tranquilo, tudo muito saudável. E pós esse, tem um ano e meio, né, dessa cirurgia. Isso, eu fiz em fevereiro de 2022. Você enfrenta alguma dificuldade ainda até nos dias de hoje? Não. Assim, pra mim hoje é muito tranquilo. Claro que às vezes a gente se pega, assim, em algumas coisas que eu paro e falo assim, não, peraí, né? Igual às vezes eu me pego colocando comida no prato como antigamente. Eu falo, gente, mas eu não dou conta de comer isso aqui, pra que eu estou colocando isso? No supermercado, às vezes eu pego uma coisa e falo, gente, mas eu não dou conta de comer isso tudo, pra que eu estou comprando isso? Mas é de vez em quando que acontece. Muito bem, e o papel fundamental que a gente percebe, e você deixou muito bem claro, que no opera é a cabeça, né? Qual que é o papel fundamental do psicólogo nessa hora, o pós-bariátrico? No pós, David, é... Ali nos primeiros três meses que eu falei que é o crucial, que é o mais difícil. Esse acompanhamento do psicólogo, ele é muito importante, porque até o humor vai oscilar muito, porque transformou tudo ali dentro de você, né? O seu corpo tá ali brigando, tentando entender o que que tá acontecendo, né? O cérebro tá tentando comunicar com o estômago ali e falar assim, não, peraí, o que que tá errado aqui? Antes eu podia, eu tinha uma fonte de prazer o tempo todo, eu fazia do jeito que eu queria, e agora alguém mudou uma coisa aqui que não tá comunicando mais. Então, é um momento, assim, muito difícil. A dieta é muito restrita, igual os primeiros 21 dias são só líquido, né? Então, é uma mudança. As pessoas precisam entender que a cirurgia bariátrica é uma mudança de vida, né? Como se o seu corpo tivesse uma segunda chance do seu metabolismo voltar a funcionar, né? Muito bem, e nessa mudança de vida, de estilo, literalmente, aonde que tá o álcool aí também? Pra quem faz a cirurgia bariátrica, pra quem toma aquela cerveja diariamente, aquela bebida alcoólica, como que se lida com isso? Pode, não pode? Quais são os mitos e verdades? E o que você indica fazer como profissional? Pergunta interessante, essa pergunta parece muito. É a questão do álcool, David. Pelo os protocolos, quando a gente vai pensar, o paciente pós-bariátrico, ele não pode consumir álcool pelo resto da vida. É o que a gente pensa, é o que a gente indica pro paciente. Mas, a maioria não vai seguir, vai voltar a beber. O que pode acontecer? Então, nos primeiros seis meses, é extremamente, assim, arriscado, né? Voltar a beber bebida alcoólica. Então, geralmente, o médico libera depois dos seis meses. Que é quando o seu estômago já tá cicatrizado, você já tá com uma alimentação melhor, já tá um pouco mais tranquilo, então, né? Já não tem um dano tão grande. Mas o que que acontece? O que que é o perigo da bebida alcoólica? O perigo grande é que, como o seu cérebro não tem a comida que é a fonte de prazer mais, se for um paciente um pouco mais impulsivo, compulsivo, a tendência a virar alcoólatra é muito grande. Existe um número enorme, uma porcentagem enorme de pacientes pós-bariátricos que viram alcoólatras. Porque o álcool é uma fonte de prazer também, vai te dar prazer ali, né? Que ele ficar, né? Bêbado. E é fácil de beber. Às vezes, o paciente não consegue comer uma quantidade grande ou algum tipo de alimento, algum certo alimento, mas a bebida desce fácil. Então, é tranquilo. E o inverso disso, pra quem já tem aquela dependência do álcool e precisa fazer a cirurgia, tem que trabalhar muito aí o psicológico disso, porque tem que parar antes, né? Precisa parar de beber pra fazer cirurgia, senão não tem jeito. E como é que você trabalha isso? Como é que você, como psicóloga, auxilia isso? É tão importante. Vai que você também aí do outro lado se identifica e toma a iniciativa a partir de hoje, dá uma maneirada, né? David, esse paciente, vamos pensar que é um paciente alcoólatra que chega no consultório pra fazer cirurgia, ele é um paciente que eu não vou entregar um laudo pra ele a curto prazo. Eu preciso ligar pro cirurgião e falar, ó, aqui, esse paciente a gente precisa trabalhar essa dependência primeiro, pra depois ele pensar na cirurgia bariátrica. Não tem como, por agora. Então, por isso que a equipe multidisciplinar ali, precisa muitas vezes sentar realmente pra discutir um caso de um paciente. Muito bem. Uma outra pergunta que eu gostaria que você explicasse pro pessoal de casa, foi quando a gente teve aquela conversa ali nos bastidores. Por que que o ser humano, as pessoas têm tanta dificuldade em manter o foco, né? Manter o plano, manter os objetivos. A gente tá falando aqui no caso específico de dieta, a gente tá falando do emagrecimento. Mas as pessoas têm isso em tudo hoje na vida. E você, como profissional, como psicólogo, o porquê isso acontece? David, poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas vou tentar ser bem breve. Essa questão do foco, principalmente na dieta, o início ali, qualquer coisa quando você começa, que você tem uma empolgação, né? Que você tem um prazer daquilo, que você começa a ver um resultado, é muito bom. Seu cérebro gosta daquilo, tem uma empolgação. Você, ai, vou levantar hoje mais cedo, vou na academia, vou comer direitinho. É a primeira paixão ali. É isso. Vamos pensar, é bem a paixão mesmo. Vai na academia, compra tênis, roupa nova, tudo novo. Isso. Passa no cartão e tá tudo lindo. Isso, tudo lindo. Ó, nossa, tal roupa que não me servia, tá me servindo agora. Fulano falou que eu emagreci, falou que eu estou mais bonito. Então, assim, tem essa empolgação. O que é válido, né? Sim, e depois a pessoa vai deixando aquilo no esquecimento. E talvez outras coisas vão atropelar. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Talvez algumas coisas vão atropelar esse prazer que estava tendo antes. Talvez ansiedade, uma sobrecarga no trabalho, um problema em casa, né? Pode ter vários fatores ali que vai influenciar. É o sentimental, né? Vamos lá, uma pergunta que acredito também que seja rotineira lá no seu consultório. As pessoas, a obesidade afeta mais os homens ou as mulheres? As mulheres. As mulheres. Por quê? Tem alguma coisa específica, algum número? David, tem vários estudos, tem um monte de coisa, né? Mas, a gente pode pensar até em questões dos hábitos da mulher sofrer um pouco mais com o corpo na questão de maternidade, né? Mas tem um outro polo. Quando a gente para para pensar que as mulheres se preocupam mais, talvez, com a obesidade e cuidam mais e procuram mais recursos. Dos pacientes da bariátrica ali que eu atendo. Eu acho que, fazendo uma média de todos que eu já atendi até hoje, 95% são mulheres. Porque as mulheres buscam mais a saúde. Sempre as mulheres. Eu faço essa pergunta, mas em tudo que eu faço com todos os profissionais, principalmente no quesito estética, saúde, elas lideram mesmo. Mas é o lado, vejo pelo lado positivo, jamais pelo negativo. Bom, a nossa última pergunta, direto para o pessoal de casa, qual que é o momento, a decisão da gente optar pela bariátrica? David, pelo protocolo ali, a pessoa tem que ter pelo menos dois anos de tentativas de emagrecimento sem sucesso, sem manter. Então, a pessoa que enxerga, que está ali com um peso muito acima, que está tendo prejuízos por causa desse peso, igual eu já falei, de não conseguir sentar, da baixa autoestima, nessa perca de mobilidade, outras doenças, diabetes, colesterol, problema cardíaco, um monte de coisa que pode surgir, é o momento, talvez, de procurar uma ajuda, uma avaliação de um profissional. Que seja o psicólogo, é onde que te encontra, vamos lá, onde é que te encontra, qual o seu arroba, onde você atende, para quem está em casa e quer te chamar também para tirar alguma dúvida. Sim, eu atendo na clínica, chama Conchego, meu consultório é lá, mas pode falar comigo pelo WhatsApp, é no bairro Caixaras, pelo WhatsApp que vai me achar mesmo, vai conseguir agendar o horário. O seu arroba pode, fica à vontade. 34, o DDD, 99810-1405. Muito bem, o arroba é mais fácil? Arroba, é Psi Chayene Araújo. Psi? Chayene Araújo. Chayene com SH, gente, é fácil de achar. Muito bem, muito obrigado, prazer conhecê-la, muito obrigado por essa contribuição, nem a participação, costumo dizer isso, por uma saúde melhor da nossa sociedade, que acompanha aqui o nosso programa. Espero que você volte mais vezes. David, prazer foi meu, muito obrigada. Claro que é um assunto que teria mais um monte de coisa pra falar, ficaria aqui horas falando. Quem tiver dúvida, pode me mandar mensagem lá no Instagram ou no celular, pode ligar, pra saber um pouquinho mais. E espero poder voltar outras vezes pra gente falar de outras coisas também. Foi tranquilo, ela tava um pouquinho... Mas foi tranquilo, nem doeu, né? Não, nem doeu. Foi um divã, esse aqui. Você aí do outro lado, não sai daí não, que ele já está no estúdio, o doutor Tiago. A gente vai falar de saúde bucal, estética. Vamos abrir o leque hoje pra cuidar da sua saúde também, do seu sorrisão, tá bom? É rapidinho, a gente gira o nosso intervalo e eu volto já já aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV, no canal 8.1, 31 anos, E agora a gente vai falar de sorrisão, vamos falar de saúde bucal. A gente recebe aqui no nosso programa um grande amigo nosso, é um grande parceiro. Tá aqui comigo o doutor Tiago Alves, que é cirurgião dentista, o nosso parceiro. Prazer em recebê-lo aqui no Mais Saúde. Vamos falar de tudo. Olha, você aí do outro lado participa com a gente, vamos falar de estética, vamos falar de implante, de cirurgia, fique à vontade que esse programa é feito pra vocês. E aqui, ó, você realmente participa, o consultório está aberto e aqui a consulta é grátis. É a gente levando informação, qualidade de vida aí pra você do outro lado. Vamos falar de saúde bucal, vamos começar lá do início. O doutor Tiago, a escovação. A gente aprende ali desde cedo, na família, com o papai, com a mamãe, na escola. Parece que é uma coisa rotineira, mas tem certos cuidados. É importante. É isso mesmo, meu amigo. Agradecer, né? Desejar uma boa noite a todos aí. Agradecer você aí pelo convite, né? A todos aí que acompanham a gente. Também te agradecer, né? Você já me indicou aí, já foi homenageado aí também pelo David, né? No projeto lá da Medic Mais, né? De levar a saúde, acessibilizar. Agora nós vamos ficar um pouco contraditórios, né? Que a doutora Chayenne falou. Porque ela falou um pouco da restrição, né? Falou da obesidade ali. E a gente fala muito da questão, na realidade, de devolver o sorriso, de devolver a qualidade de vida pra pessoa voltar também. Porque é realmente um grande prazer aí a pessoa ter qualidade na mastigação, né? E os dentes fazem uma parte muito grande disso, porque não pode ser analisado isoladamente. Agora na questão da... Não é apenas só um sorriso, não é só apenas um dente. Mas é verdade, eu falo muito isso, doutor. Teve importante o doutor falar sobre isso, que quando a gente tá com o nosso sorriso, e se eu tiver mentindo, o senhor tem mais autoridade no assunto, tá aqui ainda no estúdio, né? A Chayenne. Quando a gente tá com o nosso sorriso em dia, parece que tudo vai bem, né? As coisas do coração, o nosso sentimento, a nossa saúde financeira, profissional, psicológica, mental, tudo vai bem. Isso é fato, isso é real. É, com certeza. Eles falam que o sorriso abre a porta, né? E hoje vem melhorando muito, vem acessibilizando muito a questão de você realmente buscar ter qualidade de vida. Então, na questão da obesidade e também na questão do sorriso, né? Se levar mais isso a sério, levar isso mais em consideração. E a questão, isso começa lá, na realidade, de todo um passado nosso, né? Que vem ali um mapeamento genético todo, mas a higienização é muito importante. Então, começar ali desde o bebezinho, a gente tem uma certa duplicidade de teorias, de limpar ou não a cavidade bucal do bebê que ainda não tem dente. Então, tem gente que defende que deve se limpar, né? Mesmo com a gasezinha, um paninho ali, já a cavidade bucal da criança, né? Do recém-nascido. E tem linhas pediátricas, iodonto-pediatras, que defende que não, como não tem dente, e ele está só amamentando, né? Levando em consideração que o bebê está só amamentando. Agora, quando introduz o alimento, mesmo que papinha inicial, aí sim, deve começar uma higienização. Quando é o leite, muitas das vezes não há necessidade de limpar a cavidade bucal, né? Até porque a digestão começa pela boca, então já tem ali presença de bactérias que vão fazer parte da digestão. Agora, nasceu o dente, apontou o dentinho, tem que começar a higienização com a escovação. Então, a escova também, né? Uma curiosidade, a gente ia falar um pouco de curiosidade e mito aí, né? A escova tem um pouco mais de 500 anos, né? Que chegou a escova, então se você imaginar, tem pouco tempo que tem escova dental, né? Mas as pessoas sempre começaram a preocupar com o seu sorriso, com a sua higienização. Então, apontou o dentinho na boca, já tem que ter a escovinha, já tem que ter a pasta de dente. Qual que é uma escova, um acessório bom? Como é que a gente vai comprar aí a escova quando a gente chega ali na farmácia, enfim, onde for comprar? Como que a gente escolhe uma boa escova? É, como se diz, já tendo qualquer escova já é muito bom, né? Isso vai depender do que a pessoa vai poder investir ali nessa questão, mas o bebezinho ali vai ter aquelas escovinhas de suporte de dedo, né? Que a mãe vai usar e depois, muitas das vezes chega o paciente pra gente lá, Ah, a criança com oito anos, né? Já tem um controle um pouco motor, mas o pai e a mãe nunca podem deixar ali de, como se diz, pelo menos aquela última escovação antes de dormir, ter uma vistoria, né? E ter uma checagem ali do pai e da mãe e ajudar essa criança a escovar. Porque muitas das vezes ainda a cárie, né? A cárie é uma doença, né? É uma doença porque acomete através de bactéria, é uma doença infecciosa e é transmitida. Muitas das vezes talvez você tem, o pai ou a mãe tem uma cárie, a criança não tem, com o beijinho do pai e da mãe ali pode acontecer de passar essa bactéria cariogênica, né? Tá? Que começa ali. E a cárie pode acarretar em outras doenças também, né? É, a evolução da cárie depois, né? Ela vai, ela pode evoluir, matar aquele dente, né? A gente entende, né? Talvez as pessoas não saibam, o dente é um órgão. Cada dente é um órgão, né? Porque ele tem a sua vida própria ali, ele tem irrigação de artéria, né? De veia, ele tem vaso linfático, ele tem sistema de vaso linfático, então cada dente é um órgão. E aí você matou ele, né? Vai doer, vai começar a latejar e aí o tratamento muitas das vezes é canal. Ah, não, o dente deu canal ali, evoluiu e quebrou e não tem estrutura mais. Aí muitas das vezes vai, ah, não, nós vamos reparar esse dente através aí do tratamento de canal, um pino e uma coroa, né? A coroa que a gente fala é aquela parte que a gente vê do dente, né? Que é a parte externa que o paciente vê. E aí, ou vai tirar aquele dente e vai fazer um implante, que hoje é muito usual, né? Vamos falar de implante também. Falando de vida própria, quanto tempo que dura uma escova? Pois é, isso também... Quanto tempo a gente tem que trocar a escova? Porque tem gente que tem escova por anos, isso é bom, é ruim, ela fica macia, adequa aos nossos dentes, o que o senhor fala sobre isso? É, o que a gente orienta muitas das vezes é não utilizar escovas muito duras, né? Uma escova dura, ela pode ali machucar a gengiva, ela aumenta o desgaste ali da dentina, né? Muitas das vezes é normal ter uma retração gengival, né? Algumas coisas acometem a retração, mas aí você começa a ver que tem um pezinho do dente, começa a mostrar o pezinho da raiz do dente. A retração gengival vai acontecendo. Uma escova mais dura, ela vai aumentar a sensibilidade, ela vai desgastar mais o elemento dentário. Então, é uma escova mais macia, o ideal. E quando você vê que ela está começando a abrir um pouco as cerdas, né? Ela, você já tem que trocar essa escova. Porque muitas das vezes ela vai perder a sua efetividade, né? De... As cerdas fininhas, o intuito dela é ir entre os dentes, né? É pegar o máximo da área do dente e remover as placas, né? O restante de alimento ali. Porque você deixou o alimento, aonde tem o alimento vai formar a placa, né? Começa a vir uma placa bacteriana. E aí começa um processo, né? Ou de cárie, ou de gengivite, né? Onde começa a infeccionar a gengiva. E aí vão evoluindo para as doenças bucais mais comuns, né? Muito bem. A gente falou no caso aí da escova. Aí para uma pasta, um creme bom, o que a gente tem que olhar para a gente poder estar comprando? O que você indica? É, hoje as pastas de dentes são muito boas, né? Até porque tem validação pelas associações, né? Pela Anvisa principalmente, então... Eu te fiz essa pergunta, eu vou ser um pouquinho mais a fundo. Porque a gente vê esse mercado hoje vendendo tanta coisa. É um mercado de fácil acesso. É tanta enganação e a gente vê a pasta com carvão, pasta que deixa seus dentes branco em duas horas, em três escovações, em um mês. Como é que a gente tem que olhar para uma boa pasta, um bom creme? Como é que a gente faz? Bom, na realidade, como se diz, o ideal é você ter a pasta de dente básica, né? A gente não orienta ter clareador em pasta de dente. Até na realidade porque não é um clareador. Porque o clareador, ele tem que ter um tempo de contato. O clareamento do dente, ele acontece de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro. A escova não, ela vai limpar seu dente. Então, aquela pasta de dente que tem ou o carvão ativado, né? Que eles falam, o carvão em pó ali. Ou um bicarbonato a mais. Ela é mais pasta, mais abrasiva. Na realidade, ela está desgastando mais a superfície do seu dente. É importante a gente falar sobre isso aí. É igual você imaginar seu carro ali e você leva ele para polir várias vezes. Daqui a pouco vai chegar, a pintura vai acabar e vai chegar lá na lata. Porque você está usando um abrasivo muito forte. É importante, são só produtos, viu gente? O importante mesmo é você ir ao seu dentista frequentemente, fazer a limpeza, depois clarear os dentes e existem outros protocolos que a gente pode dar. É, você mantendo o protocolo aí de estar indo no mínimo, né? De quantas vezes? Duas vezes ao ano? Duas vezes ao ano. Isso. Agora não, quando o paciente tem algum problema de uma doença periodontal séria, né? Que os dentes começam a amolecer, né? Ele sente que está amolecendo os dentes. Ou casos recorrentes de gengivite evoluindo para alguma... Ou já perdeu algum dente devido a alguma doença bucal, ele tem que ir mais vezes. Aí vai ser ou de quatro em quatro meses ou de três em três meses. Vai depender do protocolo. Tem protocolos que a gente tem que entrar não só com a limpeza, com raspagem, tem que entrar com antibiótico, bochecho com antibiótico, né? Que é estilo periogarde, né? Então são protocolos de acordo com a sua necessidade. Então você tendo essa visita recorrente, você vai estar mais controlado, né? Então, e claro que o que vale mesmo é o dia a dia. Usar a escova. Ah não, eu posso sair uma escova que tenha uma cerda assim, assim, né? Se você usa bem a sua e consegue manter uma escovação boa, não tem necessidade de trocar e comprar mais caro. Eu gostei, gostei muito no início da sua participação aqui, doutor. Quando o senhor deixou muito claro, importante é escovar, importante é ter escova, importante é ter o seu creme ali. E é por isso que a gente vai girar rapidinho para o nosso intervalo e a gente volta com o doutor Tiago aqui no nosso último bloco. Não sai daí não, a gente vai para um rápido intervalo e o Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV. Ok, estamos de volta com o Mais Saúde aqui na telinha da NTV e a gente volta no nosso último bloco com o doutor Tiago. E a gente fala de saúde, vamos falar um pouquinho de estética também, está super em volta, né? A gente vê os blogueirinhos em alta, né? Os blogueiros, as blogueiras, os influencers usando lente cada vez mais a tecnologia e a favor da saúde bucal, isso é bom. É, tem sempre o lado, tem os dois lados, né? Sempre. Mas hoje a estética, né? Ela está muito em evidência e existem propostas, né? São mais conservadoras e existem propostas que são mais agressivas. Então, por exemplo, as lentes de contato que hoje se fala muito. Então você tem uma linhagem, né? Primeiro de lentes de resina, você tem facetas de resina, que ela não vai desgastar o dente, né? Você consegue devolver uma estética bem legal, o paciente faz um clareamento que já é um tratamento validado. Realmente, você clarear os dentes, isso rejuvenesce. Não só rejuvenesce os seus dentes, como também você, né? Porque deixa aquela face mais harmônica, né? Hoje a tendência é usar os dentes mais brancos. Até pacientes que usam dentadura, muitas das vezes vai trocar sua dentadura, sua prótese e quer dentes mais claros, quer dentes mais expressivos, quer que o dente aparece mais. Isso é natural, principalmente no Brasil, que as pessoas são muito ligadas assim à estética, né? A gente vê muitas das vezes, tem países europeus que a pessoa não é tão ligada assim como a gente. Às vezes a pessoa falta um dente da frente e não importa muito. Aqui não, hoje, muitas das vezes você falta um dente, ou o seu patrão, ou você não vai conseguir nem trabalhar. Você não consegue, você tem vergonha e isso causa um bloqueio realmente. Claro, eu também acho que você tem que buscar essa questão estética. Agora tem as facetas que são, as lentes de contato hoje é muito falada, né, David? Então, elas são, acontecem por um desgaste mínimo, já é algo menos agressivo. Porque antes era só ou as coroas dentais a partir de porcelana, né? Ou as facetas de porcelana, que são um pouco mais grossas, né? Como é que funciona? O pessoal que está lá do outro lado acompanhando o nosso programa, e vê aí, como eu falei, os artistas, os famosos, com aquele dentão, sorrisão do Gustavo Lima, né? Sim. Bonito, né, daquela atriz lá da novela. Como é que funciona? Eu chego lá na clínica e peço para colocar a lente, eu passo por um protocolo. Como é que funciona? Primeiro eu tenho que tirar aquela cara e explica aí para o pessoal, que às vezes, como a gente falou da bariátrica aqui no início do programa, acho que é fácil e não é bem assim. A gente tem que respeitar um protocolo, né? Isso, tem um protocolo porque não é indicado para todo mundo. E o paciente também, que muitas das vezes, por exemplo, ah, tem um paciente que tem um bruxismo, ele tem um apertamento dentário, ou ele tem um perfil manchigatório, né? A gente fala crânio facial ali, um perfil que é brachifacial, que ele tem uma musculatura muito potente. Ele vai ter uma facilidade de quebrar essas lentes mais fácil, de desgastar elas mais rápido, né? E ele tem que entender que uma vez que ele decidiu colocar a lente, é um caminho sem volta, porque ele vai ter que usar a lente a vida toda. Não tem como voltar o dente como era antes, a não ser quando você faz com resina. E como é que é a manutenção? Como é que a gente faz aí? Qual que é o... Coloquei a lente e está pronta ou não? É só manter a escovação ou tem alguma... Não, é. A lente é como se fosse uma capinha de celular. Você vai colocar uma capinha ali na frente do seu dente. Quais são os cuidados? Isso. O cuidado, primeiro, né? É fazer esse estudo, ver se o paciente... Mostrar para ele que é um caminho sem volta. Quem usa a lente vai ter que usar a lente a vida toda. Se ele quebrar, vai ter que consertar, vai ter que fazer uma nova lente, né? É individualizado, né? Já viu aqueles casos que você pega na internet, que o pessoal coloca um bloco de dente ali e encaixa, né? Às vezes as pessoas chegam lá, tem como fazer aquela que só encaixa, que vira a internet e vem tudo junto. Fala assim, aquela não tem uma validade, porque na realidade também não vai te dar nem liberdade de comer o que você quer. Então tem que fazer alguma coisa que vai te dar... Você vai conseguir, claro, não vai poder... Por exemplo, mordei alguma carne com osso. Você tem que ter um cuidado maior, porque ela quebra mais fácil. Existe uma película ali que não fazia parte do seu dente. Existe a resina, a de resina e a... Isso, existe a de resina, que a resina é feita diretamente pelo dentista. Muitas das vezes a gente indica fazer primeiramente em resina, para ver como, primeiro, que ela é mais acessível, né? Ela é um custo mais barato, a de resina. E você consegue fazer ela sem desgastar o dente. Então ela vai por acréscimo. Algum dia, se você não quiser mais, ou se você viu que não foi bem indicado, você vai poder tirar ela e o seu dente vai voltar no esmalte normal. Agora, a faceta, a lente de contato, ela é por desgaste. Nós temos que desgastar um pouquinho o esmalte do dente, porque ela vai colada. Como eu falei, é tipo uma capinha de celular, mas a capinha de celular você troca. A faceta não, ela é colada ali. E aquela superfície do seu dente foi minimamente desgastada. Se for bem planejado, vai conseguir fazer com um desgaste mínimo. E depois, o controle... Todo paciente também que usa faceta vai ter que usar placa para dormir, plaquinha de bruxismo. Vai ter que passar, mais ou menos, umas 10 horas com placa. Então existe. Tudo não é só fantasia. Não é bem simples assim. É importante a gente falar sobre isso. Vez ou outra, a gente acontece. Vê aí algum artista que quebrou o dente de última hora, quebrou a sua faceta. E aí talvez fique estranho, tem que correr no dentista, ou fazer outra, ou colar que soltou novamente. Porque ela é colada, é uma resina que cola ele ali. Então tem que ser bem indicado. Não é só querer deixar aquele sorrisão ali. Mas, claro, muitas das vezes ela consegue, por exemplo, um paciente, igual um artista, que é da noite para o dia um resultado. Então ela vai entregar isso. Se for fazer um tratamento com o aparelho, voltar os dentes para o lugar ali, dependendo, você vai passar um, dois, três anos para chegar no seu objetivo. Então ela entrega um resultado mais rápido. Vamos falar de clareamento. Ainda está em alta aí, os pacientes chegaram, optarem pelo clareamento? Sim. Então todo mundo que vai receber uma faceta, vai fazer uma faceta, vai fazer um clareamento antes, para que mesmo que a faceta, ela vai ser feita mais clara do que o seu dente, a base que está antes dela, que é o dente, ele tem que estar mais clareado já. E é muito comum hoje, vamos falar assim, a cada dez pacientes que vai no consultório ali, oito que quer fazer um clareamento. E aí eu quis tocar no assunto clareamento para a gente voltar naquele viés, que é a grande preocupação nossa, do nosso programa, de que as pessoas fazem a riveria. A gente vê técnicas que pessoas usam e compram produtos que são tóxicos muitas vezes, causam malefícios à saúde, para fazer o clareamento caseiro. A gente tem essa preocupação de trazer essa informação para você aí do outro lado, que você faça o clareamento, sempre é bom, está em alta, estética, saúde, mas que seja nas mãos e sempre à procura de profissionais. Que a gente vê que a internet vende cada produto aí, né, doutor? É, e tem que ter um cuidado, porque como eu falei, o dente é um órgão vivo, né? E dependendo do produto que você vai colocar sobre ele, você pode matar o dente. Você pode escurecer mais seu dente, né? Pode trazer uma sensibilidade que não volta mais, né? Então tem que ser bem indicado, tem as indicações também. Tem que fazer um tratamento, tem que fazer uma limpeza, tem que ver se tem cárie. Porque se você colocar um gel clareador em cima de uma cárie, né, ele vai fazer seu dente doer, a chance de chegar lá na polpa e matar o dente é muito grande. É, a gente vê em vários casos, a gente acompanha aí na internet, pessoas que vendem produtos, vendem produtos, sonhos, eu mesmo vou fazer em casa ali com o pozinho, o gelzinho, como o doutor falou, vou ficar com o dente branco, eu mesmo faço o meu protocolo. Não é bem assim. Os profissionais estudam anos, faculdade, são cursos, workshop, para poder levar essa qualidade séria para você. Não é apenas estética, não. Não, isso aí, tem que ter toda essa validação profissional de pré-tratamento e pós-tratamento que está bem alinhado. Muitas das vezes você tem que entrar com o paciente ali com a limpeza, já entrar com o flúor, um flúor mais potente para proteger o dente contra a sensibilidade. O bochecho, né, existe um bochecho também para ajudar a diminuir a sensibilidade, porque é normal nas semanas do clareamento, né, que pode acontecer de uma às duas semanas aí clareando seus dentes, e pode acontecer de ter uma sensibilidade natural, porque o clareador, ele abre os poros do dente, né, a gente acha que o esmalte, ele é como se fosse ali uma camada lisa, mas ele é cheio de poros, tá? E o clareador, ele tem que romper essa barreira, entrar realmente dentro do dente e trazer essas partículas e tirar ela para fora ali, né, como fosse um efeito ali de uma queboa na roupa, né, de um cloro na roupa, entendeu? A substância, ela é bem parecida com isso, né, através do hidróxido realmente que vai fazer essa remoção de partículas pigmentadas, né, e também tem casos que vai conseguir ficar mais claro, tem casos que o próprio dente do paciente, ele não consegue branquear tanto, no adulto para a idade mais, para a melhor idade aí, para a idade mais idosa, o resultado vai ser menor também, né, então tem que estar bem alinhado e fazer o produto de uma maneira responsável, né, não pode usar a reveria, sim, e quantos dias quiser, como que vai ser, e aí existe concentrações também de produto, então, dependendo para você, eu vou usar uma concentração, para outro paciente é outra concentração, né. Resumindo, é um bom profissional que a gente bate na tecla e levanta a bandeira, todos os programas aqui, a procura sempre de um bom profissional. Doutor Tiago, e aí, a gente falou da escovação, e a gente fazer a escovação da língua é essencial também? A gente escovar ali a língua, fazer essa limpeza? Isso é mito, é verdade? Não precisa? Só os dentes basta? Não, precisa, né, no mínimo uma das escovações, né, a gente de preferência aí, a última escovação, no mínimo, a pessoa fala assim, ah, quantas vezes tem que escovar? No mínimo duas vezes, né, uma vez você, quando você acorda e antes de dormir. Isso a língua? Não, os dentes, né. Certo. A escovação da língua, ela deve ocorrer no mínimo uma das escovações, que na maioria das vezes é a noturna, né, antes de dormir você vai escovar, você vai escovar os dentes, né, e depois você vai limpar a língua, né, puxando, porque ela tem as papilas e entra alimento ali. E muitas das vezes pode acontecer de dar mau hálito isso, né, porque o alimento na boca ali parado, ele vai fermentar, né, essa fermentação que causa ali a presença do alimento com bactéria, causa essa fermentação que pode dar um mau hálito, e a língua pode ser uma das causadoras, então tem que realmente escovar a língua realmente. Bacana, é importante a gente ouvir sempre aí a palavra final de um bom profissional. Implantes, vamos falar também, vamos partir aqui o restinho do nosso programa para a gente falar, implantes, quando que se coloca implante, procura, qual é o momento? É, o implante, né, ele é utilizado em casos unitários, talvez de uma perda dental, né, de um, ah, perdi um dente somente, ou pode ser feito casos múltiplos, dois, três, quatro, ou reabilitar todos os dentes, né, então em casos mais extremos em pacientes que teve a perda dentária, né, ou gerações anteriores à nossa aí, né, a prática, muitas das vezes, era qualquer dor de dente, qualquer coisa, não tinha uma reparação, talvez era uma carie pequena, ou também até por, primeiro, né, como se diz, vamos falar assim, uma falta de conhecimento, né, uma ignorância talvez dos pais, né, e também de não ter o respaldo do profissional, né, a odontologia tem pouco tempo que foi, como se diz, validada ali mesmo, na saúde, como uma medicina mesmo, né, então, ela, aquela geração, eu utilizava de profissionais, muitas das vezes também não tinha formação, e era tirar dente, né, era, como foi o nosso famoso, tira-dentes aí, era realmente tirar dente para tirar aquela dor, para tirar aquele problema, e muitas das vezes não sabia que estava causando, que ia causar outro problema, então, ainda mais se fosse dente posterior, aí que a pessoa não tinha, vai lá, não, esse dente não precisa, vamos tirar. E hoje, muitas das vezes, as pessoas, né, têm mais informação e querem resgatar aquilo que ela perdeu, porque realmente pode gerar um trauma, né. E a tecnologia também, né, a favor, ajuda muito. A tecnologia a favor, né, hoje você tem planejamento 3D, você tem todo, né, hoje você, por exemplo, vai na nossa clínica, você já faz um raio-x na hora, né, é tridimensional, avaliando toda a sua face, e aí você vai planejar o tratamento, tá. Então, é usual, né, hoje a técnica, claro que não é melhor do que os nossos dentes, a gente sempre fala isso com o paciente, né, mas é uma opção melhor do que tinha antes, que era ou uma dentadura, ou aquela prótese móvel, né, que é o famoso ROT, que é o PPR, né, prótese parcial removível, que era a única solução que tem, né. A pessoa fala assim, ah, mas ainda faz dentadura? Faz dentadura, a gente reabilita muito o paciente com dentadura. Falando de geração, doutor, e demorava, né, como até fazer, fabricar uma dentadura, hoje, se a pessoa chegar lá, ter que tirar aí, vamos supor, dois, três dentes e tiver que fazer a prótese, em quanto tempo? Qual que é o máximo hoje? O que a tecnologia, a odonto ajuda na esquisita, qual que é o tempo? É, hoje, se o caso, né, se a gente falar naquele caso de carga imediata, né, dependendo do torque, né, como se eu tivesse colocando um parafuso ali numa madeira ou numa parede, e esse parafuso travar bem. Se esse implante trava bem no osso, né, tem casos que você devolve, você coloca todos os dentes dele em três dias, né, tem casos que você tem que esperar seis meses, um ano. Então, depende do caso, depende se vai ter um enxerto ósseo ou não, né, depende também da própria condição muscular e óssea do paciente, né, então, isso também tem as suas variações. Como eu falei, tem casos que você reabilita ali, ou até na hora mesmo, que vai te dar a condição disso, ou tem casos que você vai ter que esperar. Mas, se esses casos mais prolongados, o dentista vai fazer uma prótese provisória, né, você vai usar uma prótese, entregar uma prótese provisória, mesmo que ruim ali para usar, mas vai devolver um pouco da mastigação, um pouco da estética, mas é usual aí você utilizar, né, desse artifício. Então, depende de caso a caso, realmente tem que ser avaliado e bem planejado, né? Muito bem, ó, bom planejamento, bom profissionais, né, bom, facilidade, você vai encontrar com o Dr. Thiago, que é um grande parceiro nosso, te agradeço pela participação mais uma vez. Eu agradeço, agradeço a todos. Então, vamos lá para o pessoal de casa, como é que faz para te encontrar, tirar suas dúvidas, a clínica, onde que atende, como é que funciona? Vamos lá. É, nossa clínica, né, a Clínica Medic Mais, em Patos de Minas, atendendo a parte médica, né, a parte de exames e também odontologia, tá? Eu sou, né, o diretor responsável lá, principalmente na parte odontológica, e é fácil você encontrar, né, arroba Medic Mais, Patos. Você atende lá, então? Atendo. Eu faço planejamento, hoje atende comigo lá, hoje 12 dentistas, né, nós trouxemos mais uma colega, então são 12 dentistas no total, e na maioria das vezes os planejamentos, eles passam por mim, né, o máximo que eu tento fazer. Então, nós temos um volume alto, né, de pacientes, somos referência em bastante tratamento, principalmente em implante, né, então a maioria desses casos passa por mim, são planejados, a gente tem que fazer uma equipe multidisciplinar, né, não adianta, como até a doutora Cheren tinha falado também, a parte dela ali é multidisciplinar, nós também atendemos com equipe multidisciplinar. Fica ali na Praça da Antiga Rodoviária. Isso, na Praça da Antiga Rodoviária, aqui em Patos de Minas, arroba Medic Mais, Patos, né, ou você pode também entrar diretamente aí no telefone, né, no 3823 4149, e também, né, no nosso WhatsApp 99888 4149, só falar que quer uma avaliação lá com o doutor Tiago, essa avaliação, né, a gente não cobra esse planejamento, nós temos toda uma parte de imagem, de tecnologia líquida, assim a gente vai ter toda essa experiência primeiro, depois a gente vai dar as opções, caso haja opções de tratamento, nós vamos dar opções para ele, e depois, claro, tentar acessibilizar ao máximo e levar ao máximo aí o tratamento de qualidade também, né. Tenho certeza disso. Muito obrigado mais uma vez pela participação, doutor. A você de caso nosso, muito obrigado pela audiência e saúde sempre. Mariu. Mariu. Ab anecd mengenamos você,